Te acalme Eu estou no controle de tudo Te digo não tem mais Sou o Deus do passado, presente e futuro O mesmo O Deus de Abraão, Isaac e de Jacó Entenda Desimei essa dor que machuca Não pode parar Esse medo que está se assolando Não vai te matar Sou eu quem pelejo por você Não precisa temer E nem te preocupar Sabe por quê, filho? A minha ordem É pra marchar Todo comando Sou Jeová Se eu quiser Posso fazer Também desfaço Conforme o meu querer Já fiz marchado Na água flutuar Já fiz o morto Ressuscitar Este teu problema Para mim não é nada Estou no controle da tua vida E o que terás que fazer? Eu vou te falar Deixa essa luta Comigo e marcha Deixa esse problema Comigo e marcha Deixa tua família Comigo e marcha Deixa o inimigo Comigo e marcha 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 Tô preparando um futuro de vitória pra você O meu poder O meu poder O meu poder Não falha Aleluia E disse o Senhor a Moisés Por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel Que marcha Pregue a minha palavra Que eu cuido da tua casa Cante louvo e o meu nome Eu quero te usar Operando eu Operando eu Bem Quem impedirá No vale ou no deserto Filho eu estou contigo E na hora de aflições Pode esconder com mim Esta peleja Tu não tem que pelejar Escuta o que eu te digo Ei! Deixa esta luta Comigo e marcha Deixa esse problema Comigo e marcha Deixa tua família Comigo e marcha Deixa o inimigo comigo e marcha Deixa essa luta comigo e marcha Deixa o seu problema comigo e marcha Deixa a tua família comigo e marcha Deixa o inimigo comigo e marcha Deixa comigo e marcha, e marcha, e marcha, e marcha Marcha, marcha, marcha Tô preparando um futuro de vitória pra você O meu poder não falha Marcha, marcha, marcha Aleluia! Tô preparando um futuro de vitória pra você O meu poder não falha